O espírito que conhecemos pelo nome de André Luiz, em sua última encarnação, foi um médico brasileiro, residente na cidade do Rio de Janeiro. Com grande capacidade de observação, com bons conhecimentos científicos e desejo de aprender, André Luiz recebeu da espiritualidade a permissão de, através da mediunidade de Chico Xavier, contar suas experiências como desencarnado. O primeiro livro de André Luiz data de 1943. Nesse livro, ele conta sua chegada no plano espiritual, iniciando pelo período de perturbação logo após a morte, seguindo por seu restabelecimento espiritual e pelas primeiras atividades, até o momento em que ele se torna cidadão de Nosso Lar, colônia espiritual que dá nome ao livro. Seguem-se outras obras que descrevem suas experiências, seus estudos e aprendizagem, como Ação e Reação, publicado em 1957, e Mecanismos da mediunidade, em 1959. E foram tantas outras obras. Os trabalhos do médico desencarnado tiveram como consequência prática a criação de várias casas assistenciais e de grupos de estudos da Doutrina dos Espíritos. Segundo Herculano Pires, a obra mediúnica de André Luiz teve e ainda tem uma influência considerável sobre o movimento espírita. Suas descrições do plano espiritual, tornando mais preciso e detalhado nosso conhecimento do mesmo, estabeleceram um novo patamar de compreensão da vida espiritual. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto